Olha o aquário do rei, olha o aquário do rei Bora papai Nada muda, é muita quantidade papai Aí meu mano do Vitor Hugo aí, representando Esse é matador de verdade papai Tá enchendo tudo Bora hein, meu amigo fazinho Aí ó Eita papai, é muita quantidade gente, é muito peixe Olha o peixinho da semana santa aí ó Faça sua reserva pra sexta-feira hein É muito peixe gente, é muito peixe gente Aí ó, as fisgadas aí ó Maninha Bora papai, rei marini 28 terça-feira Muito peixe gente Muito, muito, muito peixe gente Olha a criança, olha a criança saiu daqui Muito peixe papai Aí ó Matou lá, matou cá papai Vem pro rei marini Esse meu amigo aqui vai lá pro chui ó Mas vai contente papai Faz a pescaria boa Então que vamos É, é muita cativa